Bom dia, morecas! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês essas bonequinhas que fiz na forminha da Alessandra Mose de silicone, uma forma muito boa, uma forma nova, com várias opções pra gente poder trabalhar, né? E hoje eu vou mostrar essa opção, tá? A gente tem mais futuramente outras peças feitas na mesma forma pra vocês verem a utilidade da forma, tá? Mas hoje nós vamos fazer essa peça, vai ser bem rapidinho, tá? Então, né? Eu deixei ela só assim mesmo como bonequinha, mas vocês podem botar num relógio, num porta-caneta, numa caixinha acrílica, aonde vocês achar que, né, que dê pra botar pra fazer um limite de quarto, de criança, sei lá, tá? Elas ficam muito bonitinhas, dá pra fazer essa opção natalina também, tá? Aqui não é massa, aqui é aquela xuxinha de cabelo, aquela pequenininha. Eu não vou mostrar como é que coloca, gente, porque realmente eu perdi o meu saco de xuxinha, mas é aquela menorzinha, tá? É o tamanho ideal, tanto pra botar aqui na toquinha, como pra botar aqui na parte de baixo. E aqui, na manguinha, a gente corta uma que dá as duas manguinhas, tá? Então, a gente gasta três xuxinhas, tá? Pra fazer essa bonequinha. E aqui, aí, sobra das outras que sobra, a gente faz enroladinho pra toquinha, tá? Então, eu vou tirar, a gente já vai começar a fazer, eu vou mostrar pra vocês o molde, tá? Vou tirá-las daqui. Baixar minha caixinha de massa pra uma espécie, tá? Então, a gente vai pegar, eu vou mostrar agora pra vocês o molde, tá? É um molde completo, porque quando a Alessandra faz algum molde, ela faz já, né? Pensando em várias opções para a gente. Então, deixa eu mostrar pra vocês. É um molde que eu comprei, que eu tenho aqui do meu lado, entendeu? Porque ele é muito bom. Não sei se vocês viram as ponteiras que eu postei. Tenho usado bastante esses moldezinhos da cabeça, né? E cabeça, nós temos três opções nesse molde, tá? Ó, três opções. P, M, G, tá? P, eu uso pra ponteira. Esse aqui é da bonequinha, o M, tá? E tem o G, que serve pra gente fazer topo de bolo, tá? Tem essas três opções. Nessa forminha, vem três opções também pra botinha, tá? Meinha, botinha G, M e P. Tá? É a mesma forma. Ó, na mesma forma também, nós temos as mãozinhas e pezinho, que é a mesma coisa, tá? G, a mãozinha do G. Ó, M, a mãozinha do M. Tá? E P e a perninha do P. Tá? P e a perninha, mãozinha do G. Tá? Perninha do M, mãozinha. Perninha do P e mãozinha, tá? É a opção que temos. E temos também aqui, corpo G, M e P. Nesse kit também, né? O mesmo kit. Ela não dá a opção. Tá? Carrinho pra fazer menino. Esse kit dá pra fazer menino, tá? Ó, coelhinho, borboletinha, lacinhos, tá? Ó, pirulitinho, ursinho, cachorrinho. Gente, ele é muito bom esse molde, tá? Ó, ursinho. Eu fiz uma... Você até botei no cinho na mão e ainda nem pintei o olhinho, ó. Fica muito bonitinho isso, ó. Tá vendo? Que a gente não precisa estar indo atrás de outros moldes. O mesmo molde que você tá na tua mesa, você vai fazer a bonequinha e vai enfeitar aqui, gente. Olha, tem a bolsinha, né? Eu fiz até umas ponteiras essa semana de caneta e de professor e botei essa bolsinha. Ficou lindo, ó. Mais ursinho. Pala. Palinha, se você quiser vestido, já tem essa palazinha, ó. Mais bolsinha. Sorvete. Coroa, olha. Coroa, gente. Então, é uma forma que tem várias opções, tá? Eu vou estar ensinando a usar tudo isso aqui em outras aulas, tá? Porque hoje a aulinha só é a boneca, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar pela cabecinha. A cabecinha a gente vai usar a M, tá? Essas aqui eu já vou guardar. Não bota nesse saco não, tá, gente? Bota aqui só pra ficar mais perto aqui. Tá? Pra mim. Então, vamos fazer. Eu vou ficar com essas três opções aqui. Eu não vou usar isso, tá? Eu vou usar essas três opções aqui. Que é a perninha. Que é o corpo. E a cabeça. Tá? Ó. Dá pra fazer chaveiro. Eu fiz vários chaveirinhos de bichinho. Não sei se vocês viram. Eu posso falar no meu Facebook. É com a mesma forma, tá? Mesma forma. Desde que eu comprei essa forma, ela tá aqui perto de mim, porque eu tenho usado muito essas cabecinhas dela. Agiliza o trabalho, né? Agiliza o trabalho. Não tinha dado aula ainda, porque eu não tinha tido tempo. Mas as morecas estão me pedindo. Tem até um kit da Alessandra que eu não tenho. Kit de doce, né? Que as meninas estão pedindo também a aula dele. Mas eu ainda não tenho esse kit, tá? 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 Ó, vou pegar 25 gramas de massa pra cabeça. Eu não peso não, tá, gente? Eu tô pesando aqui pra vocês. Eu faço de olho. Eu não peso não. Tá? Talvez ainda tire um pouco daqui ou tenha que acrescentar mais 25 gramas, tá? Aí a gente vai botar aqui dentro. Minha unha tá grande demais, mas vamos tentar fazer. Aí a gente vai fazendo assim, eu espero no boleador aqui, pra dar uma ajudada. Porque tá brava aqui a mão, tá meio... Tá? E vocês vão... Com o boleador, dá um jeitinho, né? Expulsando um pouquinho dessa massa, né? Aí vocês vão pegar uma bolinha 30, tá? Uma bolinha 30, e eu vou tirar um filhete dela, tá? Ó. Tirei um pedaço dela, tá? Ó. Tirei um pedaço dela e vou colocar aqui. Ó. Eu vou fechar. Aí eu vou tirar um pincel, tá vendo, Moreira? O que eu tô trazendo pra cá, eu vou tirar esse pouco aqui. Não preciso. Eu não preciso nem cobrir a cabeça. A verdade é essa. Eu não preciso cobrir aqui tudo. Por quê? Porque ela vai ter cabelo. Eu só preciso cobrir tudo quando... Eu não vou cobrir a cabecinha, entendeu? Quando eu for usar pra outra coisa. A gente pode usar essa cabecinha aqui pra outra coisa. Quer dizer, bichinho. Ano que vem, porque esse ano tá corrido por causa do Natal, eu vou fazer bastante coisinha com essa churminha, hein? Tem umas que a Alessandra, tem umas que a Alessandra me mandou, que eu só dei uma aulinha com elas. Aí a gente vai fazer outras coisas, tá? Vai ser um ano assim, ou começo do ano, porque começo de ano a gente nunca tem encomenda, né? É poucas encomendas no começo do ano. Aí a gente vai ter mais aulinha, tá? Aí eu vou estar mostrando como é que eu uso as forminhas. Com mais calma. Tá, ó. Aí a gente tá uma ajeitada. Não precisa nem estar alisando muito, como eu falei. Tá? E vamos tirar da forminha. Eu tirei da forminha assim, ó. Muito bonitinho o fofinho, tá vendo? Mas tá vendo aqui? A gente agora vai dar uma alisada aqui. Não precisa muito, igual eu falei, porque vai o cabelo. Então, a gente vai dar uma alisada. Ó, quem quiser fazer um fofinho mais marcado, é só botar aqui um lápis, ou um... Ó, e amassa mais. Faz um fofinho mais marcado. Porque a gente sabe que conforme vai secando, some um pouquinho. Tá? Aí a gente já fez. Vamos pegar aqui um marcadorzinho de boca. Deixa eu ver aqui o que eu usei ontem. Vou usar esse. Vou usar esse aqui com a boquinha. Ó. E vou já botar também a miçanguinha do olho, tá? Quem não tiver a miçanga, pode furar com um boleador pequenininho, eu já ensinei em outras aulas. E botar um enxertozinho preto, que vai fazer o mesmo efeito, tá? Aí, vamos botar... Aí, vamos botar... Eu vou olhar aqui. Depois da marcação da boquinha, um pouquinho, e vou... Ó. Ó. A boquinha tá aqui, eu vou botar aqui, ó. Tá? Sem nenhum problema, viu, gente? Rapidinho. E vamos botar agora... A orelhinha. Não esquece, tá, gente? De 25 gramas. Eu tirei... Eu acho que eu tirei um pouquinho de nada, né? Um pouquinho, uma coisinha. Porque o pouquinho que tirou é o pouquinho que a gente vai usar agora pra fazer orelhinha. Mas aí, você já fica com essa medida. Quando comprar forminha... Ou também, se alguma for fazer a mão, não sei. Né? Bolinha 30. Vou marcar agora a orelhinha. Ó. Orelhinha. Pronto. Agora, a gente volta pra secar a cabecinha pra baixo. Porque é assim. Tá? Aí, agora, a gente vai fazer... Perninha. O certo era eu fazer aqui a minha perninha, tá? Porque esse é o M. Então, o M, a perna é essa e a mão é essa. Só que eu quis usar o M, essa. Porque eu queria ela mais compridinha e usei a mão essa. Entenderam, gente? Essa perna aqui é a do G. E aqui é a mão. Aqui é a perna do M e aqui é a mão. Só que eu usei essa. Tá? Aí, fica a opção de vocês. Se vocês quiserem usar essa, ela vai ficar mais baixinha. Tá? Mas, fica bonitinho do mesmo jeito. Eu, o que que eu faço? Eu uso já... Eu uso reto? Não. Eu não gosto de fazer perna reta. Porque a perna tem que ser... Tem que ter... Ser redondinha. O que que é reto, moreca? Vou mostrar pra vocês. Assim, ó. Você meter a massa aqui. Assim, ó. Assim, ó. Aí, tirar essa perna sem graça daqui de dentro. Essa perna reta. Tá? Eu não gosto disso. Porque eu não... Isso não é aplique. Eu quero uma bonequinha. Então, quem virar tem que ver aqui redondinho. Então, o que que eu faço? Eu boto mais massa. Tá? Eu vou botar mais massa. Ó. E aí, eu faço uma bolinha. Eu já... 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 Mando pra dentro da forma. Já no esquema, gente. Ó. Faço um compridinho. Tá? Ó. Mas tem muita massa aqui. Então, eu vou tirar mais um pouquinho. Não vou pesar pra vocês. Espera aí, tá? Porque tudo que eu faço, eu faço de olho. Eu só peso na hora de dar aula. Vendo aqui? Então, eu vou pesar agora pra vocês. Pra vocês saberem o tanto. 8.3, tá? 8.3. É. 8.3. Pra cada perninha, tá? Ó. Aí, a gente tira a marcaçãozinha. Se ficou com uma marcaçãozinha, a gente tira. Aí, eu vou pegar essa perninha, vou botar ela em pé. E vou, ó. Meu dedinho aqui. Fazer um puxadinho pra baixo. Ó. Aí, vai ficar essa perninha gorda. Tá vendo? Ó. Depois, a gente vai botar um sapatinho. Pode deixar sem sapato mesmo. Tá vendo? Aí, vai ficar assim. Aí, moreca. Como que eu vou fazer pra botar ela em pé? Eu simplesmente boto somente um palitinho de dente. A gente molha ele na água ali, ó. Molha com água, creme. Pra enfiar mais rápido aqui. Pra entrar mais... Ó. Aí, eu vou rodando. Vou rodando. Vou rodando. Já senti que chegou aqui. Eu vou deixar de ponta cabeça. Tá? Aí, a gente faz as duas perninhas. Eu vou já deixar pronta. Porque aí, depois eu faço outra. Tá? Vou pegar o mesmo tanto de massa. 8.3. Ou pode ser só 8. Tá, gente? Aí, vamos fazer novamente outra perninha. Ó. Faço a bolinha. Já jogo no esquema aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Fica gordinho dentro da forma, tá? Aí, a gente estira. É que senão, gente, fica muito feio. Fica muito feio a perninha dela, a reta. Eu não gosto de perninha reta. Aí, tira a marcaçãozinha. A marcaçãozinha da forma. A gente tem que tirar a marcação da forma, tá? Aí, vai fazer a mesma coisa. Aí, a gente vai botar aqui. E dar uma puxadinha pra fazer o sapatinho. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se tá do mesmo tamanho, tá? Tem que ficar na mesma altura o pezinho, a perninha e o sapatinho do mesmo jeito. Pra não ficar um... Ó. Faz assim, tá vendo? Tá do mesmo tamanho. Aí, agora eu enfio meu palitinho e deixo ali quieto. De um dia pro outro, tá? De um dia pro outro. Não precisa passar palito pra... Pra entrar em isopor. Nada disso. Não precisa nada disso. Porque ela é pequenininha. Só você botar no palitinho, outro dia você já consegue montar ela e ela fica em pé. Tá bom? Pronto. Agora, a gente vai pro quê? Pro corpo, né? Vamos fazer logo a mãozinha. A mãozinha, gente, a mãozinha é reta. A mãozinha é reta porque vai encostar nela. Então, a mãozinha é reta, tá? Vou fazer uma só. Você pode deixar assim. Você pode deixar ela assim. Ou você pode fazer o dedinho, tá? Pode deixar assim ou tirar o dedinho. Se você quiser tirar o dedinho, só corta aqui, ó. E você já faz o dedinho. Você vai tirar a marcaçãozinha daqui. Tá? Vai dar mais uma rodadinha aqui pra ficar bonitinha a mãozinha. E vai fazer o dedinho. Tá? Aí a mãozinha vai ficar bonitinha assim. Tá? Pronto. Aí agora o que eu tenho que fazer? Só o corpinho. Aí o corpinho a gente pode fazer a cor que quiser. Essa eu vou botar verdinho, tá? Vamos fazer o corpinho. Verde, gente. Todas as mesmas são coloridas com corante e saramaní, tá bom? Aí vamos fazer o corpinho. O corpinho eu faço da mesma forma. Eu quero um corpinho reto? Não. É um bonequinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui dentro, um tanto que saia pra fora. Tá? Eu não quero reto. Se for chaveirinho, gente, pode ser retinho porque vai encostar na roupa, entendeu? Mas assim, bonequinhas, não. Aí as minhas, gente, eu não fiz nada. Mas eu tava pensando em fazer umas plaquinhas escritas assim. Feliz Natal, amigas para sempre. E colocar na mãozinha dela porque aí teria que ser mentira assim. Como um presentezinho e agrada a pessoa, né? Com dizerzinho. Aí, ó. Eu vou pesar aqui esse tanto. Ó. 10 gramas, tá? Aí, ó. Tá vendo? A minha mão já é viciada, gente. Entra o tanto certinho que dá da forma. Tá vendo? 10 gramas, tá? Aí, ó. Eu só pego... Minha unha já encostou aqui e já marcou. Aí eu só pego isso aqui. Pego aqui a de gravata. Aí a gente vai marcar onde que vai entrar a fitinha. De organza, ou de citim, ou voal, ou jabu. Jabu, se vocês for botar, tem que tirar a ponta. Tem que tirar um pedaço, senão vai ficar parecendo uma areme junto. Aí, meia graminha a gente vai fazer a golinha. Ó. Meia graminha a gente faz a golinha. Tá? Eu vou deixar essa montada ali, mas eu não vou poder fazer ela agora. Tá? Eu vou pegar uma das minhas que estão adiantadas. Meio palitinho pra quê? Pra botar o piscote. A gente já pode botar aqui as perninhas, mas eu não vou usar agora. Tá bom? Não vou colar também. Só pra vocês terem noção. Aí a gente bota um pezinho assim pra ver se tá tudo do mesmo tamanho. Que eu ainda vou botar sapatinho. Pra botar o sapatinho, é bom que ela não esteja colada. Tá? E a cabecinha. A cabecinha, gente, vocês podem fazer tanto no pincel, como pode ser uma caneta como essa. Tá? Essa caneta gel. Tá? Cis 0.5, tá? Essa canetinha aqui. Aí a gente pode marcar aqui. Deixa eu ver se já dá pra... Ó, já dá pra pintar o cílio. Tá? Ó. Aí eu vou já deixar essa aqui quietinha. Que eu não vou fazer ela agora. Tá? E a gente já pode botar a cabecinha. E deixar quieto. Tá? Vou deixar ela aqui deitadinha. Aí agora a gente vai pra... Acho que eu tenho adiantada, tá? Tá tudo adiantado. E açainha, moreta. Que tamanho açainha? Açainha, gente, é um metro que eu uso, tá? Eu uso um metro pra ficar bem bonitinho, bem chandidinho. É um metro. Deixa eu agora organizar aqui pra gente poder... Fazer ela. Deixa eu deixar minha caixinha de mata mais para perto. Então, eu tenho essa daqui. Eu fiz umas cinco aqui pra ficar adiantada, tá? Assim, enfiada, gente. Mas... Estão tudo descolada, tá? Descolada eu só coloquei no lugar só. Tá vendo? Aí agora a gente vai tirar as perninhas pra gente poder... Cabecinha. A gente vai untar elas, fazer sapatinho e tudo. Essa daqui é Saramanil. Essa daqui, tá, gente? Depois ela vai ficar bonita igual essa. Tá? Aí a gente vai pegar... Fazer uma golinha. Vou tirar o palito. Tá tudo sem falar, tá vendo? Só montei e deixei ali. Meia graminha. Eu queria ter achado na minha xuxinha. Mas eu confesso que eu não sei onde que eu botei. Muita coisa em volta de mim, gente. Vocês não têm noção. Vou ter com as minhas coisas. Acho que não é só eu, não. A gente perde as nossas coisas na hora que a gente precisa. Aí bota assim. Aí vamos fazer aqui esticar um pouquinho pra fazer o sapatinho. Tirar agora. Eu já vi aí no Face, gente, outras formas, tá? Que dá pra fazer essa bonequinha, mas eu não vejo forma assim tão completa como essa, tá? Tô puxando sardinha pra ninguém, tá? Só que, sim, já uso a forma da Alessandra já há algum tempo. As formas dela são um silicone muito bom, tá? Não tem problemas com as formas dela. Então, fica a critério de vocês, tá? É uma forma que você não vai comprar só pra uma coisa. Como eu falei, eu vou dar outras aulas com essas formas. Ó, pode ficar mais fino, tá? Pode ficar até grosso, mas isso aqui. E aí a gente vai botar assim o sapatinho. Pode ser até uma botinha. Vamos botar tipo uma botinha. Depois que eu fiz essa jabunetinha, que veio de moreca querendo saber qual era o molde, eu creio que a Alessandra já vendeu bastante molde desse. Porque, vocês sabem, quando eu falo de uma forma é porque ela é boa, né, gente? Eu jamais vou indicar alguma coisa pra vocês que não é boa. Então, pode comprar, quem puder comprar, compre, que vai fazer uma ótima compra. Ainda mais que ficou como isso, tá? Que tem que produzir, tem que fazer coisas rápidas. Então, compre que você não vai, não vai se arrepender não, tá? Ó, aqui, ó. Tira a marcaçãozinha. Tá? Se ficou tortinho, a gente tira. Peraí, deixa eu pegar aqui minha ferramenta aqui. Ó, tá vendo? Pra trás, fica um bocadinho mais pra cima. Já só a gente ir ajeitando, bonitinho. Você sabe que eu sou perfeccionista, agora a minha esposa é muito direita. Ó, já acertando aqui, pra ficar bonitinho, ó. Aí a gente só... Ó, se ficou assim, ó, que bonitinho. Tá? Aí, vou fazer outro. Deixa eu ver se esse pedacinho dá, ou se eu tenho que ficar mais. Vou fazer outro. Então, é isso, gente. Quem puder comprar, compre. Me aguarde que eu, no janeiro, se Deus quiser, Deus me ajudar. Eu vou estar dando mais aula, ensinando a usar essa forma. Dá pra fazer várias bonequinhas. Com esses rostinhos dá pra fazer muita coisa. Com esse kitzinho de coroa, a gente vai usar isso ali tudo. Entendeu? E... Fazer bastante coisa linda. Que a gente só fecha. Vou tirar o kitzinho também, pra ficar bonitinho. Por isso que é bom que a perninha esteja seca, tá vendo? Se a perninha não estivesse seca, eu não poderia estar fazendo isso aqui, tá? Porque eu ia marcar ela. Eu vendia pro outro mesmo. Já fizemos a perninha. menino. Agora, vamos aumentar. Pode ser cola também. Gente, isso acontece comigo. Toda vez que eu tô na aula, alguém tem que ligar aqui pra casa. Precisa passar essa cola toda não, tá? Não seja como eu exagerada, não. Obrigada, tá? Vou ter que tirar mais um pouquinho, porque é da minha irmã o piraní, tá, moleque? Só um filetezinho, pra ficar bonitinho. Alguma moça perguntando se eu sou uma plástica que eu vi no Equino dos Chaves, maiorzinho um pouquinho do que o Equino dos R$ 5,00. Estou perdendo para o que é o melhor do senhor. Faz sim. Tá, como é? Não sei se eu não tô cobrando. Manda ela até depois, meu senhor. Eu tô dando aula. Tá bom pra você ligar, que aí ela te dá tudo direitinho. Gente, cliente ligando, tá? Aí, ó. Tá vendo? Se ela tivesse molhadinha, eu não conseguiria tirar, porque eu ia marcar, tá? Então, já... O sapatinho. Aí, agora a gente pode já colar a sainha, né? A sainha é um metro, tá? Eu já franzi, tá, gente? Pra jantar, olha, eu já franzi. A gente vai colar com recola de silicone. Tá? A gente vai passar aqui, ó. Ah! Ah, eu fiz. Pensei que eu tinha esquecido de marcar aqui, ó. aonde que a gente bota com o sainha, tá? Aqui fica uma marcaçãozinha aqui, que é justamente aonde que a gente cola a colinha. Depois aí, a gente bota na base, ou então bota no microfadinho. Assim, cortar relógio. O relógio a gente fita com umas rosinhas, alguma coisa. Viu? Ó. Muito bonitinho esse coral, tá vendo? Vou fazer ainda uma pretinha com vocês. Aí, vamos fazer agora a cabecinha dela, o cabelinho rapidinho, né? Deixa eu botar a jacuinha aqui. Gente, então, o cabelo. A Alessandra também tem kit, né? De... Deixa eu pegar a cor de cabelo aqui, preto. Vou fazer essa pretinha, tá? Depois vai ser o outro, pra mexer em outras cores. Mas aí, eu faço a pretinha com o cabelo preto também, tá tudo ok. Aí, gente, olha. Ela tem kit de cabelo, tá? Que é esse. Gente, ó. Só tô mostrando o que eu tenho, tá? Que nos ajuiza muito. De cabelo, tá? Ó. Várias opçãozinhas, trancinha. Aqui, já é o cabelinho já... Ó. Tá vendo? Tem esse. Né? Eu uso muito esse, gente, ó. Porque esses aqui são... A gente faz cabelinho de lado. Aí, tem os rococózinhos. Adoro eles. Te amo, tá? Pra fazer ponteira. Pra fazer chaveiro. E vou usar esse aqui, pra fazer esses aqui também. Que tem justamente o rabinho que eu gosto. É esse. Esse rabinho aqui, ó. Tá vendo? Gosto muito deles. Tá? Dos rococózinhos. Aí, tem esses aqui só de rabinho. Tem esses aqui só de franjinho. Tá vendo? Tá? Eu acho que esse aqui é outro kit, tá? Esse kit aqui é cabelo, tá, gente? Esse aqui é só de franja. E tem... Depois eu boto no saco. Tem esses dois aqui. Que eu não sei em qual kit vem. Não lembro. Se é do mesmo kit. Não lembro, gente. Também tem algumas franjinhas. Tá? E tem esse daqui que é só rabinho. Pronto. Então, é isso. Eu vou usar esse agora, tá? Vou usar esse. Que é o dos rococózinhos que eu falei. Que eu vou fazer... Vamos fazer pra cuia. Pra cuinha da cabeça dela. Vou pegar mais ou menos. Acho que umas 10 gramas. Espera aí. Deixa eu ver aqui. É, gente. Umas 10 gramas, tá? Pra cuinha da cabeça dela. Pra cuinha da cabeça dela. A gente faz uma bolinha. Vou agilizar, tá, gente? Porque eu tô muito mole e eu tenho que fazer muita coisinha ainda hoje. Então, deixa eu agilizar essa aula. Porque eu ainda quero fazer uma pretinha com vocês. 10 graminhas, aí a gente vai colar já aqui. Aí eu vou botar já aqui e eu vou botar já aqui, né? Afterdo, né? Meu amor, eu queria dar outras aulas pra vocês, mas tá corrida, senão eu te amo pra mim. Tem dois, duas, dois sexta-feira com um graval, que tá corrido pra mim esse final de ano. Mas quando eu dei a aulinha da... Quando eu dei a aulinha pra vocês, eu falei que ia ficar corrido pra mim esse final de ano. E tá mesmo, muito corrido. Ó, eu vou marcar aqui. Tá? Aí eu vou marcar aqui, assim. Assim, assim e assim. Uma coisa que eu vou fazer aqui. Assim, assim, assim e assim. Vou marcar os cabelinhos, pra botar na restante. Por isso que é bom a gente trabalhar, gente. Eu sempre falo pra vocês que eu não gosto de trabalhar com peça molhada. Eu não gosto. Eu gosto sim. Não adianta minhas coisas. Em outro dia, que elas já estão meia durinha, eu vou e pego. Ó, porque eu tô pegando, tá vendo? Um rostinho... Se ela tivesse totalmente molhada, coitada de mim. Tava toda amassada. Ó, aí fiz a marcaçãozinha do cabelo, pra botar a maresquinha. Aí eu vou agora fazer a franja. A franja, mais ou menos, deixa eu ver aqui quanto de grama. Todas que vocês forem fazer com franja, vocês gravam, tá? Mais ou menos, tanto. Vou botar 6 gramas pra cada franjinha, tá? 6 gramas pra cada franjinha. Aí eu vou fazer uma bolinha e eu vou fazer um quibe. Ó, tá? Vou fazer um quibe e vou achatar meu quibe. Aí eu vou botar aqui. Eu gosto de botar de perto da orelhinha a outra orelhinha. Ó, assim, tá vendo? Aí eu só ajeito aqui, pra mim poder marcar agora. Tá úmida a minha massa, tá? Aí eu vou mexer com cuidado, senão eu desmarco toda a outra massa. Marca assim que eu fiz. Pronto. Aí agora a gente vai começar a marcar. Eu começo com o meio pra um lado e depois do meio pro outro lado, tá? Coisa minha. Mas vocês marquem do jeito que vocês estão acostumados aí. E aí? Tá só um ruído que eu esqueci. Se eu colar a mãozinha... Isso aqui é um pedacinho de canudo que eu botei uma espuminha, tá gente? Eu passei a fitinha aqui. Aí agora a gente vai fazer a marixinha dela. Eu vou usar o negócio aqui de forma, tá? Mas se vocês não souberem, eu já ensinei a fazer esse cabelinho, né? Vocês vão fazer três compridinhas, né? Eu vou fazer um... Dois... E três... Tá? E vocês vão pegar... Vocês vão fazer uma... Um... Dois... Um... Três... Cinco... Tá? Vou ajeitar... Vou ajeitar... Ó... Isso aqui, tá? Se quiser... Nas outras cabecinhas, vocês fazem o maiorzinho, do jeito que eu falei aqui. Do jeito que eu ensinei, tá? Aí a gente só bota aqui bonitinho. A gente só bota aqui bonitinho. A gente só bota aqui bonitinho e a gente... Tentando correr, mas não pode correr também tanto demais. A gente só bota aqui... Tentando correr também... Tem uns dois rabinhos. Vou fazer... Com a mesma massa... Dois bolinhas. Vamos fazer... Com a mesma massa... A gente... A gente... Vamos botar aqui. Aí, bota o cabelinho. Ou você pode botar assim pra cima, ou você pode usar ele pra baixo. Tá? Tá vendo? Bonitinha. Ela fica muito mega, essas bonequinhas, gente. Muito mega mesmo, tá? Então, vocês podem sentar o pau aí, fazer bastante. Faz umas plaquinhas, coloca na mão delas. Eu já vendi muita bonequinha assim, mas foi estilo magrelinha. Agora eu vou fazer estilo essas aí, tá? Pra poder... E vamos botar a mãozinha dela. Já tem uma ali feita, só tem a outra. Deixa eu olhar qual é a mãozinha pra não fazer repetida. Aí depois é só colocar na basezinha acrílica, tá? Eu coloco uma espiral. Aí eu vou deixar pra... A criatividade de vocês, tá? Pode vestir ela de papai noel, igual a mim, que eu mostrei. Se não quiser fazer o branquinho, compra aquele saquinho de xuxinha, que vende nessas casas de japonês. Foi em loja de japonês, na porta, que eu achei essa xuxinha. Eu tenho um saco, gente, mas não sei onde que eu botei ele. A gente chega a ficar doido nesse final de ano, que é muita coisa que fica em volta da gente, por causa de um negócio de trabalho, uma correria, e acaba que some, a gente esquece, sei lá. Só Deus. Eu vou botar a mãozinha dela. Eu vou botar assim, como se ela estivesse mandando beijinho. Não tome as minhas ponteirinhas. Depois vai ficar a mesma cor do rosto, tá? É a mesma massa. Porque essa massa, na hora que a gente tá fazendo a boneca, aí seca um pouquinho e parece que é outro tom de massa, mas é a mesma coisa. Ó. Se caso você for botar uma plaquinha na mão dela, aí aqui na mãozinha dela, você fecha pra plaquinha ficar aqui, tá? Você usa aqueles corta do quadrado da Bluestar e o palitinho de dente, tá? Aí vamos colar aqui com cola de silicone os lacinhos, pra ela ficar mais graciosa. E no sapatinho também. Vou colar aqui, corzinha. Pra ela ficar mais bonitinha. Corzinha. Ó. E no sapatinho, a gente coloca o lacinho. Tá? Todo mundo doido com essas bonequinhas no face, tá? Não sei quem criou, não, tá, gente? Nem criação minha, não. Mas eu achei tão bonitinho que eu fiz as minhas também. E como eu tenho a forminha, né? Aí eu vim mostrar pra vocês a forminha. E aí, vamos botar aqui. Tentar colar já ela na base. Não sei o que vai ficar agora. Uma basezinha acrílica. Segurar um bocadinho. Já vou deixar essa esperando a minha plaquinha. Depois que eu botar a minha plaquinha, eu mostro lá no face. Tá? Ó. Tem mistério nenhum pra fazer essa bonequinha. Ainda mais se você tiver uma forminha pra poder fazer, tá? Vou encostar ela aqui no meu isopor, que eu acabei de colar. E vamos fazer uma pretinha rapidinho, gente. Porque eu quero fazer uma pretinha com vocês. Vou fazer essa pretinha aqui. Essa daqui é amarela. A de meu amarelo tá muito forte. E essa amarela, ele tá amarela preta. Amarela o outro da Bluestar. Deixa eu fazer aqui. Eu acho que não vai dar nem pra mexicar ele, porque tá um pouco mole essa massa. Vou tentar fazer o sapatinho só colocando ali nela. Por baixo. Vamos ver. Se der pra escancher. Vou fazer a bolinha. Vai pra ser mais rápida ainda. Aqui. Pra aula não ficar longa, eu também tenho que trabalhar, gente. Porque no trabalho não tem dinheiro. Apesar que essas peças que eu tô fazendo aqui, vai tudo bem rápido. Mas vou botar aí no relógio. Aí depois eu boto lá no pênis e aí vocês não olharem, tá? Vou me enfeitar uns relógiozinhos pra botar elas. Ai, gente, colei e não botei o açaí, né? Vou botar por baixo. Deixa eu ver se dá pra me esticar, gente. Pra poder botar o sapatinho no botinho dela. Tá muito agarrando essa massa. Tá vendo? Tá muito agarrando essa massa. Tá muito agarrando essa massa. O que é isso? 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 O chiquete fica fininho, fica mais bonitinho. O que é isso? 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 Gente, eu não trabalho com massa mole igual eu, pelo amor de Deus. O que é isso? 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 Amarelo, tá? Ó, amarelinho. Tá? Um metro. Deixa eu só ver onde está a emenda. A emenda é sempre pra trás, tá gente? Emenda para trás. Ó, aumenta, tá? Vou botar pra trás. Tá vendo? Vou ficar mexendo nem muito no botinho não, porque essa é uma cinta molinha. Vou mexendo encostadinho aqui e vou fazer logo a cunhinha da cabeça dela também, uma preta. Apesar que eu posso fazer até de marrom, porque esse marrom eu misturei um pouco de... Não é marrom, tá, gente? Essa minha pretinha é chocolate da Saramanil, tá? Mas eu misturei um pouco de natural. Depois que ficou bastante chocolate, eu achei que ficou muito escura, que é o que eu falo em que posso fazer o cabelo dela, fica assim. Tá vendo? Deixa eu ver se eu abro aqui pra vocês veem a diferença. Essa daqui fica assim, chocolate. Tá vendo? Ó. Aí eu peguei um pouquinho dessa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem que achar, né? Ficou assim. Misturei o natural pra fazer essa cor aqui, essa daqui, ó. Tá? Eu vou botar o bracinho e vocês vão pensar que não é. Mas a chocolate é essa. Aí dessa daqui eu peguei um pouquinho, misturei o natural e ficou esse chocolate que deu esse tom aí lindo de moreno, tá? Que é esse aqui que a gente vai fazer a mãozinha. Esse é o chocolate da Saramanil, tá? Eu vou fazer o cabelinho dela um black. Vou botar bastante massa pra poder arrepiar ele. Não vou fazer o cachinho, não. Vou usar 16 gramas, tá? 16 gramas. Aí vamos fazer a punha, a puninha. E já vou colocar a puninha nela. E já vou colocar a puninha nela. Deixa eu baixar a sainha dela, que fica muito recolhida. Se você não quiser fazer com metro, gente, vocês façam com menos, tá? Aí eu vou botar o metro. Se alguma moreca tiver, não entra no meu inbox me pedindo. Eu vou falar aqui e vocês procuram, tá? Se você tiver dificuldade de comprar essas sainhas, porque nas cidades vocês não vendem. Igual eu tenho dificuldade de comprar. Aí o que que eu faço? Eu entro num site e compro. Que site é esse, moreca? Eu entro num site... Reis dos Armarinhos, tá? Eu entro num site Reis dos Armarinhos. Queria pegar o meu negócio aqui, que eu gosto muito pra poder fazer isso aqui. Não tô achando. Eu acho que eu tirei daqui. Que é aquele... Já mostrei na aula, já. Que é... Aquele negocinho de desmanchar a linha da máquina. É ótimo pra poder isso aqui, gente. Quem tiver a mamãe, a mamãe, a vovozinha que tiver. É vovó que gosta muito disso. É de vocês que pede. Que é ótimo, mas eu não tô achando. Achei. Esse aqui, ó. Adoro isso. Né? Que a gente vai arrepiar o cabelinho dela. Vou tentar ser mais rápido e ligeiro possível aqui. Lucas, esses vídeos aí que você tá ouvindo alto, meu filho. Ó, fica muito bonitinho. Quanto mais você puxar, mais bonitinho vai ficar, tá? Um negocinho desse aqui fica muito baratinho. Cumpri na loja que vem de tecido. 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 Pronto, agora só esse pouquinho aqui, tá vendo gente, fica bem arrepiadinho, tá vendo? Deixa eu passar ela pra baixo, senão eu vou ficar muito pra cima, pronto, aí agora, vou fazer uma franjinha pra ela aqui, cachadinha, pra ela não ficar com a carinha muito lisa assim, peraí, fica aí deitadinha, filho. Vocês podem usar também a mãozinha sem fazer o dedinho, tá? Fica bonitinho também, com a mãozinha gordinha. Fica bonitinho. Muito bonitinho que tá esse pretinho, peraí, filho. Fica um pouquinho de pular. Aí, vamos fazer o bracinho dela, depois eu vou falando assim também, né? Gente, ó, é mesmo, é mesmo o tom, tá? Tá vendo toda hora pra vocês não querem ser que eu errei. Fazer o bracinho, o bracinho é reto, a gente não precisa fazer gordinho, né? Não me procura em box, eu não vendo forma, gente, por favor, tá? Quem vem de forma é a Alessandra, não sou eu. Alessandra, moldes de silicone, tá? Não só ela, não só tem essa forma, como tem várias formas abençoadas, que nos ajudam muito pra fazer as coisas. Depois eu vou fazer mais umas pretinhas, gente, porque eu faço pouca pretinha, os outros procuram na minha barraca. Pretinha, tá? E assim, ó, vocês podem fazer bonequinhas, sim, pode fazer de profissão, pode fazer elas vestidinhas de bichinho, o mesmo molde, tá, gente? Use a criatividade de vocês. Eu só fiz assim porque tá rodando essas bonequinhas no Face, e eu falei pra Alessandra, eu falei pra Alessandra que dava pra fazer na forma dela. Aí ela falou pra mim que as meninas estavam todas alvoraçadas, né? Queria ver como é que faz. Aí eu vim aqui pra poder mostrar pra vocês que é muito fácil, muito rápido usar essa forma, tá? E dá pra fazer muita coisa, então eu vim aqui mostrar pra vocês. Eu tô usando essa forma, não me custa vim aqui mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, já tô acabando praticamente, né? Tenho procurado ser bem ligeira nas aulas, porque nem eu argumento uma aula muito longa. Não vou mais fazer aula longa. Quando eu tiver mais de uma peça pra dar, eu vou sair e voltar de novo. Acho que é até melhor fazer assim, tá? Então, gente, como eu falei que se for botar plaquinha, deixa a mãozinha dela assim, ó. Pra você colar a plaquinha aqui dentro, tá? Aí faz uma plaquinha, escreve um dizezinho Feliz Natal, boas festas. Ou seja, pode escrever uma mãe te ama, sei lá. O dizer fica por conta de vocês, tá bom? Tá bom? Mais uma vez vou falar. Essa bonequinha eu não sei quem criou ela, tá? É assim, a gente tem a forminha, a gente faz, né? Mas não foi criação minha, tá? Eu vi no Face e fiz as minhas também. Eu achei muito bonitinho. E quando a gente acha coisa bonita, a gente tem que fazer mesmo. Aí eu vou botar um laço nela. Não, eu vou botar duas florzinhas nela aqui. Aí nós só. Depois eu acho que vai ficar exagerado. Botar lacinho embaixo. Gente, é... Não sou patrocinada não, mas esses lacinhos ainda foram lacinhos, tá? Os lacinhos dela também são muito bons, né? São muito bonitos. Tem várias opções lá, tá? Ó, ficou muito bonitinho. Aí agora eu vou colar na base. Bom, tá vendo? Então, gente, é isso aí. Essa forminha é da Alessandra. Vou mostrar ela toda de novo, tá? Tem essas partes que a gente fizemos a boneca. Dá pra fazer várias outras coisas, tá? Vou estar ensinando em outras aulas. Não, agora não me cobre, que eu tô cheia de encomenda. Eu não tô tendo tempo de vir ensinar a vocês, tá bom? Ó, a parte da bota, tá? A parte dos acessórios. Tudo nesse kit, tá, gente? Não sei quanto tem esse kit. Eu sei que ela tava com 40% de desconto. Não sei se já acabou os 40% de desconto, tá? E ainda tem essas três cabeças, que é o tamanho que eu falei. É tudo no mesmo kit, tá? Tudo no mesmo kit, né? Não vou deixar pra fazer esses bonequinhos outra hora. Porque não vai dar pra ficar fazendo boneca aqui com vocês. Que vai ficar longa a aula. Pensativa. Tá? Essa daqui, que eu não ensinei. É o mesmo tanto de massa que você tira daqui, tá? Ó, do meio. Aí, saiu assim, desse jeito. Aí, você só enfia o dedo aqui embaixo e abre pra fazer o vestidinho. Tá? Que é esse vestidinho aqui. Tá bom? Pronto. Então, é isso, gente. Essa churma abençoada. Dá pra fazer tudo isso. Essas bonequinhas lindas. Tá? Ó. Beijo pra vocês. Né? Tô com muita saudade de dar uma aulinha online. Vou ver se agora em janeiro a gente marca mais a unha online. Tá? E... Corre atrás, gente. Corre atrás. Vamos embora, né? Vamos fazer as nossas peças. Vamos ser felizes. Que é o que importa, né? Então, beijão no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Tá? E até a próxima, se Deus quiser. Beijo.